Música Houve um tempo em que eu esperei você Deixando pra trás tudo que era meu Mesmo sabendo que você só quer me ter Simples distração, um objeto seu E o meu maior erro foi tentar fingir Fechar os meus olhos pra quem era você Mesmo depois de tudo sinto falta de ti E o meu coração não quer te esquecer Ah, o que faltou pra eu te fazer feliz amor Ah, como me dói lembrar de tudo que passou Ah, eu sinto a dor de relembrar a traição Ah, como me dói ver outro seguração Foi tão fácil me esquecer, meu bem Foi tão fácil ter um outro alguém E daqui pra frente eu sigo só Mais de cabeceira Ah, eu descobri que não preciso de você Ah, tudo muda depois de um amanhecer Ah, faça o favor de Deus E eu descobri da sua vida E o tempo apagará Toda a sua partida Então, amém Atrás do divino Amém.